Te esquecer foi difícil e agora que eu consegui Não quero mais sofrer, só perdi o meu tempo Tentando encontrar em você quem eu sempre sonhei Mas o mundo dá voltas e agora eu tenho alguém que está do meu lado Hoje eu vivo um sonho feliz e você é passado Demorou, mas chegou Lembra que eu te avisei Que o tempo ia passar Agora que a ficha cai Você vai se adepender Vai me querer de volta Vai beber pensando em mim Vai ligar de madrugada Mas eu não vou atender E quando tinha jogo fora Me deixou na solidão Maltratou meu coração De mim não quis nem saber É melhor dizer adeus É melhor não implorar Hoje tem outro alguém em seu lugar Demorou, mas chegou Lembra que eu te avisei E o tempo ia passar Agora que a ficha cai Você vai se adepender Vai me querer de volta Vai beber pensando em mim Vai ligar de madrugada Mas eu não vou atender E quando tinha jogo fora Me deixou na solidão Maltratou meu coração De mim não quis nem saber É melhor dizer adeus É melhor não implorar Hoje tem outro alguém em seu lugar Hoje tem outro alguém em seu lugar É melhor não implorar Ah, 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 ah Amor é de volta A CIDADE NO BRASIL